Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo de Among Us aqui no canal. Hoje a gente vai jogar de um jeito diferente. Vocês sabem que todas as vezes que eu estava jogando Among Us, querendo ou não, não era tão legal a partida. Por quê? Porque acabava que as pessoas que entravam eram pessoas online, de qualquer lugar do mundo e tudo mais, e eu não conhecia ninguém. Então acabava que umas, querendo ou não, atrapalhavam o jogo, outras saíram e a partida acabava mais rápido. Então é o seguinte, dessa vez eu postei lá no meu Instagram, essa sala aqui, para vocês entrarem aqui. Inclusive, olha só, já tem bastante gente aqui na sala, estou só esperando vocês entrarem aqui. Está lá no meu Instagram o código. Se você não me segue no Instagram, me segue é arroba Breno Mariano, já me segue lá, porque toda vez que eu for gravar Among Us ou jogar mesmo, por diversão, eu vou postar lá no meu Instagram. Então só quem me segue no Instagram que vai vir em tempo real e vai poder entrar na sala e jogar junto com a gente, fechou? Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem bastante like. Deixa o like nesse vídeo que eu posso trazer a parte 2, tá? Jogando junto com vocês. E ó, nesse vídeo eu vou tentar fazer um desafio, não na primeira rodada. No meio do jogo eu vou tentar fazer um desafio, que é o que vocês leram no título. Eu vou tentar jogar Among Us sem falar nada. Mas primeiro eu vou começar a jogar falando, normal, só para pegar o jeito mesmo com a galera, ver se a galera joga bem e tudo mais. E aí depois eu vou fazer uma partida sem falar nada, fechou? Então vamos lá, vamos começar, já tem 10 pessoas. Deixa eu perguntar a galera aqui, ó. Estão prontos? Olha só, o impostor falou, ó. Você vai expulsar, não joguei de manhã. Eu não vou expulsar. É porque de manhã a gente jogou também, galera. Só que para o canal da Natália, que inclusive está aí na descrição, o canal da Natália, que é a minha namorada. A gente jogou com a galera também e foi bem legal. Então agora a gente está jogando de novo com a galera, só que agora para o meu canal. Então vamos lá, ó. Vamos começar o jogo em 3? Ó, na verdade em 5, 4, 3, 2, 1. Lembrando, galera, o Vini e a Natália, eles estão aqui e eles estão jogando também, eles estão aqui em casa. Então é o seguinte, eu não posso falar demais do que eu for aqui, porque senão eles vão escutar, entendeu? Então, até que nessa partida não faz diferença porque eu sou o tripulante, né? Mas aí, galera, olha só. Brother. Será que ele é o impostor? Não, beleza, está de boa. Vamos seguir a Bru. Vamos fazer aqui a task do cartão. Ai, meu Deus. A Bru está perigosa. A Bru está esquisita. Não, ela fez, ela fez a task. Ela fez porque ela demorou um pouquinho ali, então está de boa. Começou a partir. Agora a gente só tem que jogar. Meu Deus, que susto. Eu achei que a gente tinha me matado. Tá, vamos lá. O impostor Ra viu. Ele que falou. Quem era? E aí, gente? Cadê quem? Deixa eu perguntar. Quem que viu? Foi o impostor Ra. Viu o corpo do amarelo. E o nome do cachorro da sua série, mas... O brother está falando comigo. Mas aí ele acabou falando assim, ó. Breninho. Para falar comigo, conversar comigo. E a galera deve achar que ele está falando que sou eu. Mas não sou eu. Ninguém viu nada? O impostor viu alguém? Ele falou não. Então eu vou falar aqui, ó. Vou dar skip. Vou dar skip. Vou dar skip. Vou skipar. Vou skipar. Skipa, galera. Skipa. Skipa. Se a gente ficar tirando gente agora, não vale a pena. Porque aí vai ficar pouca gente. O impostor mata várias pessoas e ganjou. Eu estou suspeitando da Natália. Não sei. Estou sentindo com a Natália. Porque a Natália, ela... Sempre que ela é impostora, ela não fala muita coisa não. Entendeu? Ela fica meio caladinha. E ela está bem caladinha nessa partida. Todo mundo skipou. Porque ninguém viu ninguém. Então não tem como. Ninguém foi ejetado. Tá. Vamos lá. Vamos continuar aqui. É... Ó. A bruta parada no meio. Ah, não. Ela andou. Ela andou. Beleza. Todo mundo andando juntos. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Tá. Deixa eu fazer essa testa aqui. Rapidinho. Beleza. Eita. A Bu saiu do jogo. A Bu foi desconectada do jogo, galera. Infelizmente a Bu foi desconectada. Vamos olhem para cima. Vamos ver se tem alguém aqui. É. Tem gente aqui, mas... Não tem problema. Vamos lá. Vamos aqui. E... Hum... Meu Deus. Que medo. Véi. Dá muito medo. Porque você passa do lado das pessoas. E você fica assim. Será que ela tá esperando pra matar? Caraca. Nossa. Morreu muita gente. Meu Deus. Né, galera? E aí? Ninguém vai falar nada. Ciano. Por que o Ciano? Por que o Ciano, gente? Porque tá na enfermaria. Hã? Foi a Alerquina. Como que você sabe, Vermelho? A Alerquina. Se eu não botar em você, eles vão achar que é eu. Ela matou a Natália na elétrica. Pera, esse Vermelho tá bem estranho, hein? Ah, o Vermelho é o Vini. Ah, o Vini tá me escutando. Então você viu, né, Vini? Ah, o Vini viu. Não, então se o Vini viu, eu vou acreditar. Mas se bem que o Vini pode ser, né? Tá, eu vou votar. Eu vou votar. Desculpa, Alerquina. Eu tive que votar porque... Tá todo mundo falando que te viu matando. Então não tem jeito. Não tem jeito. Será que ela era? A Alerquina... Ela era! Caraca, meu Deus, tá acabando. Meu Deus, tá. Deixa eu fugir. Deixa eu ficar aqui fazendo esse escândalo. Colapso no reator. Ai, meu Deus do céu. Tem que ir lá arrumar o reator. Arrumar o reator. Ah, não. Aqui não é o reator, não. Meu Deus. Onde que eu... Eita. Nossa, que susto. Achei que ele tinha me matado. Meu Deus. Eu ouvi a Natália falando que é o brother. Eu acho que ela tá se confiando do brother. É o... É o brother. É o brother. É o brother. Ele tá me acusando do nada. Eu tenho lixo. Lixo é uma testa. Eu tava fazendo scan. É assim que escreve? Scan? Eu acho que é. Vou no brother. Eu também vou no brother, Vini. É o brother. É o brother. É o brother. É o brother. Não tem jeito. Me acu... O erro dele foi me acusar. Assim, se ele não tivesse me acusado, eu ainda estaria meio suspeito. Mas, do nada. É o Brenner? Por que ele virou e falou é o Brenner? Brother saiu. Ganhamos! Pera. Se não era, então quer dizer que eu ganhei! Ei, Alerquina. Nós ganhamos, Alerquina. Eu não acredito. Galera, vocês perceberam que eu ficava falando como se eu não fosse impostor? Você fez a mesma coisa que eu. É porque eles não iam... Eles iam achar que era eu se eu ficasse falando que eu era impostor. Você é um monstro! Você é um monstro! Você é um monstro! Eu nunca mais vou acreditar em você. Eu sou um mentiroso muito bom, velho. Nunca mais. Vem cá, vem cá. Você falou que é o brother por quê? Porque te acusou. Eu falei, não. Se o Brenner tá falando, né? Que ele não é? Tá me acusando de graça. Vou me voltar do lado do meu amigo. Tá vendo, tá vendo? Nesse jogo não existe amizade e não existe namoro, galera. Você tem que aprender isso. Vamos lá. Vamos começar outra partida, que essa partida foi legal demais. Vamos lá. Vamos de novo. Manda salve pro Lucas Samuel. Salve, Lucas Samuel! Tamo junto. Laís também, ó. Laís, te amo também. A Natália, sem querer, saiu da sala e eu tive que dar um jeito de colocar de novo. Então, vamos lá. Vamos começar a próxima partida. Eu tô amando. Essa partida eu vou jogar normal de novo, falando. Só que na próxima eu não vou falar nada com ninguém. Eu vou ficar calado, não com vocês, né? Às vezes eu posso falar alguma coisinha com vocês. Mas aqui no chat, se eu ver alguém morrendo, eu não vou falar nada, tá? Mas calma, não é essa partida ainda. Na próxima ainda. Essa partida eu vou jogar normal, só pra gente pegar o pique do jogo, hein? Começando em 5, 4, 3, 2, 1... Começou. Beleza, começou. Tá, vamos lá. Vamos começar esse jogo. O segredo, galera, é fazer... Tem chat aqui, será? Não, não tem como usar o chat durante o jogo. Só quando junta. Então, o segredo é fazer task. Porque fazendo task a gente consegue ganhar só usando as tasks. O que que foi, Lucas? O que que foi, Lucas? Sai de perto de mim. Sai, 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 sai. Sai! Ah, não, o Toquinho chegou. Beleza, o Toquinho chegou. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Toquinho e Lucas. De boa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Quem morreu? Corpo. Quem achou, gente? A Natália achou. Meu Deus do céu. A Natália achou o corpo. Quem foi? Lucas. Laranja. Lucas? Mas o Lucas tava comigo. Na sala que tem uma TV. Que sala que tem uma TV? Mas não faz sentido que o Lucas tava comigo. É, mas se bem que eu fugi do Lucas, né? Porque eu fiquei comendo o Lucas. Às vezes alguém chegou lá e ele matou também. Não sei. Tá, não sei o nome. Não sei o nome de quem, gente. Amor, não sei o nome de quem. Ah, tá, o nome da sala. Segurando. Não é das câmeras. Tá. Natália, você viu alguém lá? Você viu alguém lá? Vai, responde. Ai, meu Deus. Natália, você viu alguém lá? Não. Ela falou que não. Skip. Vou esquipar. Vou esquipar porque a Natália, que é a Natália, que achou o corpo, não viu ninguém. Se a Natália tivesse visto alguém, eu acho que ela falaria e ela começaria a ficar muito desesperada pra falar da pessoa. Então, assim, eu acho que realmente não foi ninguém. Não tem problema. Vamos lá. Dois impostores sobrando. Claro, ninguém perdeu até agora. É. Aqui em cima. Deixa eu fazer minhas desks. Vamos lá. Ah, melhor. Alguém vai me matar. Alguém vai me matar enquanto eu tô fazendo. Eu odeio essas dos cabos, porque essas dos cabos eu nunca consigo fazer rápido igual a galera. Vamos checar as câmeras aqui. Ó, Luquinhas ali em cima. Lucas desceu. Entrou na administração. Impostor tá descendo. E tem alguém atrás de Bruminha. Natália entrou na administração. Laís também. Natália e Laís. Ai, meu Deus. Quem morreu? Quem morreu? Quem morreu? Quem morreu? Quem morreu? Quem morreu? Foi o Vini. Meu Deus! O Vini morreu. O Vini. E o Vini tá aqui em casa. Ele morreu. Caraca. E aí? Quem foi? Quem falou? Foi a Natália que viu. Foi o Lucas. Então, será que realmente era laranja? Certeza? Meu Deus. É, se a Natália falou e a Bruninha falou que é o Lucas, e na partida anterior falaram que é o Lucas também, então deve ser o Lucas, né? Eu vi. Certeza absoluta. Ah lá, o Ciano também tá falando. A Lerquina tá falando que foi o Lucas. Não tem jeito. Três pessoas acusando o Lucas. E o Lucas não consegue se defender, tipo assim. Eu tava checando a câmera, eu vi a Natália entrando e eu vi alguém entrando atrás dela. A Laís. A Natália e a Laís, elas tavam entrando na administração, eu vi pelas câmeras. E o Lucas tava lá dentro, realmente. É verdade. Então, realmente, deve ter sido o Lucas mesmo. Faz todo... Olha, eu tô me sentindo um charro. Olha o como isso aqui. Eu vou lá. Vamos continuar aqui. Lucas era... É, eu já imaginava que ele era o impostor. Não faz sentido. Eu vou voltar pras câmeras, porque as câmeras é um bom lugar pra gente analisar a situação do jogo, entendeu? Vamos só fazer essa teste aqui. O que que consiste essa teste aqui? Tem que mirar o laser. Ai, meu Deus, oxigênio. Oxigênio esgotando. Onde que é esse oxigênio, velho? Ai, alguém vai tá morto. Quer ver? Não, ninguém tá morto. Vai lá, gente, fazer o oxigênio. Meu Deus. Por que que ninguém tá indo fazer? Beleza, beleza. Ganhei! De novo! Galulo! Eu tô muito bem. E olha que eu não cheguei a matar ninguém, entendeu? É porque eles não conseguiram arrumar o oxigênio a peipo, aí a gente ganhou. Caraca, galera. Muito bom. Muito bom. Duas partidas jogadas, duas partidas ganhas. Eu fui impostor nas duas. Agora a chance de eu ser impostor de novo é baixíssima, né? Vamos lá, galera. Já até tô brincando com a galera aqui no chat, ó. Tá gravando ainda? Estou sim. Vocês estão participando do meu vídeo. Dessa vez, vai começar. Eu vou tentar jogar agora. Seja impostor ou seja tripulante, eu vou tentar jogar sem falar nada. Então mesmo se eu reportar alguém, eu não vou falar nada. Eu não sei se eu aviso a galera ou se eu deixo a galera ver. Amor! Você acha que eu jogo? Agora eu vou jogar sem falar nada. Eu não vou falar nenhuma palavra. Vou tentar jogar e ganhar sem falar uma palavra. Você acha que eu aviso a galera? Não, sem avisar. Pra galera ficar tipo, meu Deus. Tá, sem avisar então. Então vai pra lá que você não pode saber se eu sou impostor ou se eu sou tripulante. Vamos começar o jogo em 3, 2, 1 e... Start! Começando em 5, 4, 3, 2, 1, hein? Agora eu não vou falar mais nada do chat do jogo. E vou tentar não falar muito aqui porque senão a Natália e o Vini vão... Né? Ouvir o que eu tô falando. Então, a partir de agora eu vou tentar jogar o jogo mais calado. De vez em quando eu posso falar alguma coisa também porque não tem problema. Uma coisa que não é relacionada ao jogo, eu vou falar porque, né? O vídeo também não pode ficar só em silêncio. Mas eu vou tentar falar o mínimo possível. Não posso falar nada. Eu tô escutando eles falando lá da sala, velho. Lá da sala eu consigo escutar a Natália falando e tudo mais. E, galera, é o seguinte. Essa galera... Ó, sala de emergência. Eu não posso falar nenhuma palavra. Eu vou só ler, mas eu não vou falar nada, tá? Eu vou falar um pouquinho mais baixo que eles não conseguem ouvir. A Natália tá falando que é o marrom. Se a Natália tá falando que é o marrom, ela deve ter certeza. Porque ela nem viu ele matando ninguém. Ninguém morreu. Ele tá correndo atrás de mim. Tá, mas isso... Mas ninguém morreu. Ai, eu não posso falar. Quase que eu mandei, galera. Quase que eu falei. Tá, eu queria falar, mas eu não pude. Eu vou no marrom também. Eu vou no marrom. Fala baixo, porque eles não podem ouvir o que eu tô falando. Eu vou no marrom. Eu não posso falar nada no chat. Eu só tô... Eu só posso ler agora. Então eu vou ter que ir no marrom, porque eu não sei. Vamos ver. Vamos ver se é o marrom. Fala que era. Fala que era. Não, ela não pode falar. Meu Deus. Não, é. Olha, rapaz. Será que é a Natália? Tá, calma. Vamos lá fazer nossas testes, que é o melhor que a gente faz, entendeu? Fazendo nossas testes, a gente já fica um pouco mais tranquilo. Se todo mundo fizer as testes, a gente consegue ganhar. O meu objetivo é ganhar sem falar nada. A luz. Ah, já voltou a luz. Já voltou. Já voltou. Já voltou. Deixa eu vir aqui fazer minhas testes. Tá, essa testa é rápida. Aqui também tem test. Tá, beleza. Beleza, testa concluída. Vamos lá, vamos sair daqui. Eu morri. É o Kauan. É o Kauan. É o Kauan. Eu queria tanto falar pra eles que é o Kauan, que eles vão votar no Kauan. Eu não posso falar nada. Meu Deus. Será que acharam o meu corpo? Eu morri, Amerikina. Eu morri. Corpo do branco na porta da elétrica. O branco sou eu. É urgente. O Brenner morreu. Eu morri. Eu não acredito que eu morri. Mas ainda dá pra eu ganhar. Só que agora realmente não tem como eu falar nada, né? Meu Deus. Eu vi o Laranja Mendo de lá. Eu não sou eu. Eu confio. Olha o Kauan. Olha o Kauan falando. Ele tá muito, ele tá muito suspeito falando que não é ele. Ninguém nem falou que é ele. Ah, a Laís falou. A Laís falou que era ele. Tá, vota no Kauan. Vota no Kauan. Não posso votar, né? Eu tô morto, eu não posso votar. Meu Deus, eu não posso votar. Eu acho que é a Natália e o Kauan. Eu acho. Mas não sei. Eu morri. Então todo mundo já viu que não sou eu, né? Vamos morrer. Eu não falei nada, galera. Eu morri nessa partida sem falar nenhuma palavra. Vocês viram que na primeira vez que tive votação, eu tentei falar. Quase que eu falei. Mas aí eu lembrei. Então tiraram o Lucas. Caraca, tiraram o Lucas. Por que tiraram o Lucas? O que o Lucas fez pra essa vida? O Lucas era imposto morto. Tá, eu vou fazer minhas testes. Entendeu? É isso que eu tenho que fazer. Ai, não dá pra fazer aqui. Eu vou fazer as testes que eu tenho que fazer. Que aí pelo menos a gente ganha com as testes. Agora eu posso falar porque a Natália e o Vinílio, se eles me escutarem, eles já sabem que não sou eu. Ih, Vermelho morreu. Vermelho morreu e eu sei quem é o impostor. Só não vou falar porque senão a Natália escuta e o Vinílio escutam. Eu sei quem que é o impostor aqui. Eu sei, hein? Tomara que a Natália tenha visto. Vamos ver aqui o chat. O Vinílio morreu. Ele estava perto de mim. Ai, meu Deus. Mataram o Vinílio. Natália estava perto do corpo vermelho. Acho que é o caô. Meu Deus, é a Natália. Juro que não fui eu. Eu vou na Nath. Gente, meu Deus. A gente estava fazendo um teste juntos. Eu também. Meu Deus. Eu vou na Natália. Eu estava perto. Mas não fui eu. É, amor. Eu sinto muito, mas... Eu estou com dó da Natália, gente. Porque... A Natália estava perto, mas não foi ela. Agora que o Vinílio morreu mesmo, eu posso falar. Não foi a Natália. A Natália não é impostora. Meu Deus. Tirar a Natália. Tira... Ela deve estar muito chateada, tadinha. Tá vendo? Mas ela não era impostor. Agora, tomara que eles votem no Cauã. Porque o Cauã é impostor. Agora eles podem me ouvir porque eles já morreram. O Cauã é impostor. É o Cauã. Eles deviam ter votado no Cauã. O Cauã toda hora fica falando. Não sou eu. Não sou eu. Mas é ele sim. O Cauã joga bem. O Cauã joga bem. Viu? O Cauã joga bem. Ninguém está desconfiando do Cauã, velho. Só uma pessoa desconfiou do Cauã até agora. Mais ninguém. Vamos jogar esse lixo fora. Se bem que não dá tempo de completar as testes, né? Jogar aqui. Lixo fora. Eita, o Ciano. Ciano apertou. A Lerquina apertou. Vai, Lerquina. Faz a boa. Vai. Vai. Lê o jogo. Lê o jogo. Lê o jogo. Lê o jogo. Azul. Azul. É isso mesmo. Boa, Lerquina. Boa. Boa, Lerquina. A Natália avisou. Boa, Lerquina. A Lerquina é a heroína do jogo. Vou no Cauã. Boa, Bruninha. Boa. Cauã, você jogou bem. Se você estiver assistindo esse vídeo, você jogou bem. Mas não foi páreo para a Lerquina e para a Bruninha. Elas foram mitas nesse jogo. Elas mitaram. Elas mitaram. Vou no Cauã. Já era, Cauã? Já era, Cauãzinho? Você vai acabar indo por água abaixo. Mas o Cauã jogou bem, galera. Sinceramente, o Cauã jogou bem. Porque ele jogou até o final, olha só. Vai lá. Eu também. É. Cauã, infelizmente. Tchau. Acabou o jogo. Hehehe. Olha lá, o Cauã indo para os ares. Cauã era o impostor. Boa, galera. Vitória. Eu ganhei uma partida sem falar nada. Não. Eu ganhei. Assim, eu não joguei ela inteira. Mas o objetivo era ganhar uma partida sem falar nada. E eu consegui. Certo? Então agora eu vou fazer o seguinte. Vamos jogar uma partida normal. Só a saideira. A última partida é só para ser uma partida normal para ver o que a gente faz. Bora lá, galera. Próxima partida. A saideira agora para a gente ver como é que vai ser. 3, 2, 1 e... Começando. Começou a saideira. Agora eu posso falar, não tem problema. Ah, nem... Eles devem achar que eu estou mentindo, mas posso estar. Não sei se eu sou impostor ou tripulante, mas... Eu sou tripulante, hein? Eles acham que eu sou impostor. E agora não tem como eu falar porque da última vez eu falei que eu não impostor. E não era, né? Então eu entendo eles não acreditarem em mim. Eu odeio essa testa de memória. Sério. Que? Não. Não, aí não. Aí não. Aí não. No início do jogo. Eu não estou acreditando nisso, velho. Me matou no início do jogo. Por quê? Eu só queria jogar. Eu não posso falar nada porque senão eles vão saber quem é. Ai, Cássia. Cássia está fazendo a boa. Cássia está fazendo a boa. Cássia, continua. A Natália está fazendo a boa também. A Natália está fazendo a boa. Falta só... Caraca. Caraca. Quase. Ó, faltou isso aqui. Isso aqui. Para ele sair. Isso aqui. Vamos lá. Meu Deus do céu. Não estou acreditando nisso, não. Tá, vamos fazer minhas testes? Porque dá para fazer testes até mesmo depois de morto. Então só tem que vir aqui e jogar essas folhas. Isso, beleza. Ó. A Natália. A Natália tocou na emergência. Vai, Natália. Vamos ver se ela está fazendo a estratégia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi o Lucas. Foi o Lucas. Foi o Lucas. Foi o Lucas. A Natália está fazendo a boa. Eu nem acabei o negócio. Não foi eu não. O Lucas está tentando se defender, mas não dá. Se não foi ele, foi eu. A Natália está fazendo a boa. A Natália deve ter visto alguma coisa, galera. A Natália deve ter visto o Lucas perto de mim. Ou devia estar na câmera. Lucas, isso. Vou no Lucas, então. Meu Deus, vai. Vai todo mundo no Lucas. Vai todo mundo no Lucas. Vai todo mundo no Lucas. Por favor, por favor, por favor. Se o Lucas sair, eu vou gritar. Eu vou gritar. Eu vou gritar. Eu estou avisando que eu vou gritar de felicidade. Vamos lá. Eita. Espera aí. Tem que ligar o PC na tomada aqui. Lucas era o impostor. Eu espero que esteja carregando o Natália aqui agora. Tá, vamos lá. Aqui faltou uma folha. Beleza. Quem é o outro impostor? Eu não faço ideia quem é o outro impostor, galera. Deixa eu fazer as testes. Só para a gente... Tá, beleza. Deixa eu fazer as testes. Que aí a gente consegue saber. A Natália eu acho que não é. A Cássia, não sei. A Cássia eu acho que não é também. Eu quero pegar alguém no flagra. Eu quero pegar alguém matando no flagra. Aqui, ó. Essas três pessoas aqui, ó. Natália, Cauã, Matheus. E se tiver dois aqui que são impostores, eles fazem double kill e acabam com todo mundo. Tá. O Cauã tá estranho, mas eu não vi nada ainda. Vamos ver. O Bruno MC tá aqui em cima. Eu sei se ele vai fazer a task. Eu acho que ele fez. Ou foi a Lerquina? Cauã. Tá, deixa eu fazer... Ah, galera, eu não vou fazer task. Sabe por quê? Nem todo mundo tá fazendo task. Então a gente provavelmente não vai ganhar de task. Ah, o Bruno tá fazendo scan. Então o Bruno não é impostor. A Cássia poderia estar matando ele agora. Ih, a Cássia fechou a porta. Não, não é a Cássia. Eu acho que não é a Cássia. A Lerquina. Deixa eu ver quem mais aqui. Vini aqui embaixo. Cauã chegou. Nossa, se o Cauã quiser, ele matava ele. Matava o Vini. Tá, Matheus tá aqui perto da Natália. Matheus tá estranho. Matheus tá estranho. Vamos ver aqui. Vamos ver. Matheus, Natália. Cadê? Cauã. A Lerquina. Meu Deus, eu tô muito bugado. Eu não faço a menor ideia de quem seja. Esse Matheus, ele tá bem estranho pro meu gosto. A Lerquina vem em cima. Se o Matheus matar ela... Não, eu acho que não é o Matheus então. Não, não é o Matheus. Não é o Matheus. Não é o Matheus. Não é o Matheus. Só se ele não souber matar, né? Porque já teve caso da gente jogar com uma pessoa que não sabia matar. A Bruninha também pode ser. A Bruninha tá fazendo um teste aqui, ó. Não deve ser fake ou é fake? É fake? Não. Pode ser que não seja fake. Tá, a Bruninha subiu aqui. A Bruninha tá aqui, ó. Ela tá fazendo? Vamos ver. Se ela fizer, não é ela. Aí ela fez. Não é a Bruninha. Eita, Cauã entrou na mente da galera aqui, ó. Vamos ver. Ó, quem? Eu fiz scan o preto viu. É, quem? Quem? E aí, gente? Quem apertou? Foi o verde escuro. Cauã? Cauã? Quem foi, Cauã? Faz a boa, Cauã? Vai! Eu tava nas câmeras e não vi nada. Acho que a Natália tava só me seguindo lá perto das câmeras. Aí saboreou lá na 02 pra eu ficar sozinho. Hã? Não é a Nat... Sabotou? Mas a Natália é que jogou o outro impostor fora. A Natália é que tirou o outro impostor. Por que ela ia tirar o impostor, sendo que ela era impostora também? Não faz sentido. Não, meninas. Não vou votar na Natália. Não é a Natália, porque fiquei do lado dela. Mota em Pôr e não fez nada. Isso, Matheus. Isso. Não. Eu tô junto com o Vini o tempo todo. Isso. Três álibis. Ela tem dois álibis, a Natália, na verdade. Faz sentido, porque quem me segue também, às vezes eu falo que é uma pessoa. Mas dessa vez não é a Natália. Eu achei que era você. Ok. Aí, vendo-se ia matar alguém. Ai, meu Deus do céu. Tiraram o Vini. Quê? Ah, não. Não tiraram. Tiraram, não. Nossa, deu empate. Meu Deus. Duas pessoas votaram no Vini do nada. Do nada. Eu acho que a Cássia. A Bruninha também tá bem estranha, viu? Tá andando pra lá e pra cá. Olha lá. Voltou do nada. Vamos seguir a Bruninha aqui pra ver. Olha só. Eita. Eita. Bruninha tá aqui. Ela não faz teste nenhuma. Só tá andando pelo mapa. É, Bruninha. Tô te seguindo. Olha lá. A Cauã entrou. Será que ela vai entrar? Ela não entrou. Ela não entrou. Tá. A Bruninha, ela só... Ih, ela parou nas câmeras. Cauã e Bruninha. Cauã e Bruninha. Cauã e Bruninha. Cauã e Bruninha. Ué, ninguém vai fazer nada? Será que esse impostor não mata ninguém? Nossa, chegou a galerona aqui agora. Cássia, Bruninha saiu. Natália, Cauã, Vini. Todo mundo aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma morte aqui nos fundos. Cássia e Alerquina. Nossa Senhora. As duas podiam se matar agora e não se mataram. Beleza. Tá. Cadê o impostor dessa partida? Assim, só pra saber. Gente, faz task. Eu vou fazer task também. Porque eu acho que dá pra gente ganhar nas tasks. Porque já que ninguém tá matando, o impostor não tá matando, vamos ganhar nas tasks. Porque se o impostor não tá matando ninguém, então vamos ganhar nas tasks, né? Beleza. Eu não consigo fazer essa. Aqui, ó. Tem task aqui. Essa é a mais chata de todas. Eu odeio essa task. Beleza. Fácil. Task completa. Beleza. Tem alguma outra task? Tem. Elétrica. Elétrica aqui, ó. Beleza. Agora eu tenho outra navegação. Navegação, navegação, navegação. Depois nas comunicações. Dá pra gente ganhar nas tasks, galera. Dá pra gente ganhar nas tasks. Só precisa que todo mundo faça task. Aqui, só comunicações. É, aqui, ó. Fazer download. Faz download, faz download, faz download, faz download. Porque nem o impostor não tá matando ninguém, então dá pra gente ganhar. Beleza. Beleza. Eita, o impostor matou. O impostor matou o Kauan, galera. Matou o Kauan. E eu acho que é o Bruno. Quem? Verde claro. Uai. O Bruno tá falando que é o verde claro? Matheus? Será que é o Matheus? Quem é o impostor? Vou perguntar pra galera que está morta. Quem? Verde claro tava perto do corpo. Eita, é o verde claro. É o marrom? É o marrom, galera. Caraca. Vixi. A galera morta falou que é o marrom, galera. E eu tava achando que era o verde claro. É a lequina, então. Meu Deus. E a lequina tá jogando muito bem, porque ninguém tá desconfiando dela. Ninguém tá desconfiando da lequina. Oi no Matheus. Puta a imensidade do espaço, Matheus. Não, ô gente. Sacanagem no Matheus. Sacanagem no Matheus. Não é o Matheus, gente. Ele tá se implorando pra não votarem nele. Não, não é o Matheus. É a lequina. Eles não sabem. Claro que eles não sabem, né? Senão não teria nem jogo. Natália saiu. Amor! Por que você saiu, meu amor? Meu amor saiu, galera. A Natália acabou de sair do jogo. Tá, teste completa. Vitória! Vitória! Ganhei! Caraca! Nossa, galera, muito bom. Calma, deixa eu falar pra galera despedir aqui, ó. Estou finalizando o vídeo. Podem despedir da galera que está assistindo. Manda salve pra todo mundo. Salve, tô... Ó, vou mandar salve pra todo mundo. Bruninha, Kawan, Bruno MC, Alequina, Kawan de novo. O Vini, que tá ali na minha sala, inclusive. Jogando com a gente. A Bruninha, a Natália, que é a minha maravilhosa namorada. Toquinho, todo mundo. Galera, um beijo. Ó, tchau, galera. Lucas Samuel. Lucas Samuel, Bruninha, todo mundo que jogou aí. Muito obrigado. Vocês são tops. Vamos vir aqui, ó. Na galera tá aqui, ó. Bruninha, Bruno MC, Nicole, Toquinho, Kawan, Lucas, Vini, Alequina e Natália. Todo mundo, um beijo. Muito obrigado por terem jogado comigo. Pra vocês que não jogaram, calma. Vão ter outras oportunidades. Pra ter outras oportunidades, vocês têm que deixar primeiro o like. Pra eu ver que vocês gostaram desse vídeo. Se tiver bastante like, eu faço o próximo vídeo pra vocês jogando com a galera do meu Instagram. E aí você tem chance de participar, fechou? É só entrar no meu Instagram, arrobrunemariano, e ficar de olho. Porque toda vez que eu vou começar a jogar, eu vou postar o número da sala nos meus stories. E aí você tem chance de entrar lá e jogar comigo. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho